Oi gente, eu já estou aqui pra gravar um vídeo Não tem muito assim, muita coisa pra falar, né? Porque, sabe que eu não tô gravando tantos vídeos assim? Eu vou contar toda a história Que em casa tinha uma internet ótima Sabe o que que é? Ótima Ótima O que que fez? Pegou a internet e falou pra casa da minha madrinha Agora ficou aqui com uma internet assim ó, horrível A minha ficou boa Óbvio, tá na sua casa, né? Agora tá com uma internet horrível Por isso que a gente não tá gravando um vídeo, não tem como E hoje eu vim aqui gravar um vídeo Porque tem muito tempo que eu não gravo vídeo pra vocês Né? Vocês podem ver que eu tô de cabelo liso Progressiva E, gente, por que eu tô com blusa de frio? Eu tô com blusa pro baixo É o frio que eu tô nesse sol Né? Não pode estar nesse frio todo Com o sol Mas eu tô com frio Então, só pra bater um papo aqui com vocês E falar porque eu não tô gravando mais vídeos Se vocês verem Se estiver tremendo muito É porque eu tô andando na pedra Olha, a árvore não tem folha Que legal! A árvore não tem folha Não tem nada pra falar Que legal, né? A árvore não tem folha Mas meu look Nossa, que legal Eu tô com essa blusa aqui da Monster High De frio Bem pequena mesmo Essa calça jeans Essa calça jeans E esse sapato E um sapatinho rosa da Botero Não sei se deu pra ver Deu? Não sei se deu pra ver o sapato E é por isso Que eu não tô gravando mais vídeos Eu sou mais engraçada do vídeo dela Falar a verdade Engraçada mesmo A única pessoa que faz meu vídeo Que é engraçada é ele O cara é bala O cara é bala O cara é bala Cacacá Gente E eu tô louquinha Pra gravar Gente, é segunda-feira, viu? Não tenho aula Dia do Padroeiro de Por isso do Rio Então Gente Eu tô louquinha pra gravar Os aplicativos do meu celular Porque eu já gravei o vídeo Esse vídeo Eu acho que Eu acho que eu já gravei Eu não tenho muita certeza Mas Eu não tenho mais esses aplicativos Que tinha lá Né? Igual Se eu tivesse mostrado Pou Se tivesse Pou Não tem mais Pou Né? Tem um palpite, né? Então Vocês já sabem disso Então Então Eu espero que vocês Esse foi só um vidinho Pra falar Porque eu não gravo mais vídeo Eu tô muito engraçada Mas assim que acabar A Assim que acabar Essa greve De internet ruim Eu volto a gravar Então Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Por que gostei Se inscreva no canal E tchau, tchau E deixe seu comentário Pra mais vídeos Que eu vou fazer Eu sou lindo Que eu vou Comentários Pra mais vídeos Pra mim fazer Quando a internet voltar Né? Que talvez Volte essa semana Essa semana não Mês que vem Tchau 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 Tchau